Fala galera, aqui é o Iagão 99 Oficial e hoje eu estou aqui com o Lucas Hoje eu estou aqui com o áudio um pouquinho melhor do áudio do Lucas Fala Lucas E aí galerinha, uhul Então galera, hoje a gente está aqui no Murder Mr. 5 E hoje eu estou aqui com a minha arma, que eu sou um xerife É, o Lucas é o Murder, ele vai meter a faca aqui agora Eu tenho que me preparar aqui Pois é, vou passar a faca no presunto Peguei a minha arma aqui, parece uma arma nuclear aqui Deixa eu ver se o único está aqui Eu estou metendo a mesma arma Olha lá Oh, olha para trás Eita Lucas, vamos lá, tem que meter o tiro Errou Eu sei que eu não sou um xerife, galera Ai meu Deus Tem sim, cara Ai, ai, eu morri Vai, 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 tenta matar o senhor flash aqui, velocidade Ih, nossa Nossa, velho, mentira que eu não te matei Oh, eu ganhei Mentira Velho, eu passei por dentro de você um milhão de vezes Não sei quantas vezes Não sei quantas vezes Ih, pede Como assim? É, galera Pelo jeito o Lucas perdeu Eu achei que ele ia ganhar Porque ele é melhor que eu no Murder Pois é Pois é Aqui é porém meu, tá 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 até a pontuação aqui, ó Eu tenho mais pontos Você tem mais pontos É É, mas no jogo inteirão, no jogo eu acho que eu tenho mais, velho É, aqui ó Você tá em primeiro lugar não só de pontos Porque você é muito bom, entendeu? Aham E eu sou assassino de novo? Um 33% Tô com 67% de chance de ser um Murder E eu sou novamente o xerife Ah, eu quero ser um Murder um pouquinho Você vê já eu ganho Eu tô aqui o dinheiro aqui, ó Pra você sentir melhor Ah, Lucas, eu tô meio suspeitando desse dinheiro seu, hein, cara Uh, 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 uh Ai, ai, ai Não, Lucas Não, não Não, não Eu vou dar o tiro Não Ai, ai Ai, nossa, velho Eu tava em cima de você Ai, ai, calma Eita, sua visão de Murder aí tá meio ruim, cara Velho, eu tô em cima Velho Ah Velho, eu tava em cima da pessoa Galera, eu morria Não, mas agora Perdeu Perdeu pro Prozão Perdeu pro Prozão Agora eu tenho certeza que eu vou ser o Murder Que não é possível Duas vezes seguidas sendo xerife Uhum, pra você ver A vida é difícil, meu xerife Bora aqui, ó O Shopping Plaza Ó, o Shopping da Praça Muitas vezes eu ganhei Muitas vezes eu perdi Nesse mapa É um trem doido É Na verdade eu acho que eu ganhei Mais de você Nesse mapa Aqui no Shopping Plaza Que você ganhou de mim Eu ganhei de você Mais vezes aqui Nesse mapa Ó, galera Eu sou o Murder aqui Finalmente Deixa eu subir aqui na Na casinha Ai, ai Mentira que você não me viu Tom, 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 tom Ai, ai, ai Matei Velho, você tava atrás de mim Você tava atrás de mim Tava Eu, não Eu escutei você falando Toma, toma, toma Toma Eu tentei pular Fugindo, velho Eu tava em primeira pessoa Toma cuidado aí Jogar em primeira pessoa Às vezes é meio Tessoeiro Bom, é bom Jogar em primeira pessoa Quando você é o xerife Que aí você atira de longe É Bora na escola Bora Pode voltar aí Então, galera Já deixa o like No vídeo aí Se inscrevam no canal aí Pra estar ajudando Galera O mapa aqui Já começou aqui Demorou um tempinho Pra começar Ouvi o Lucas ali Pois é E ó Daqui um dia Eu vou ter o meu próprio canal Aqui Né Ai Nossa, velho Eu pensei que você estivesse me seguindo E não na minha frente Ah, obrigado pela dica De primeira pessoa no xerife, hein Ai, ai, ai Toma de janela Ih, morri já era Nossa Toma Oxi Oxi Galera É Nem Galera Só Não, galera Só porque eu tô gravando, galera Eu tô ganhando Porque toda vez É o Lucas que ganha Raramente eu ganho do Lucas Não É raro você ganhar de mim mesmo, velho Agora só porque eu tô gravando, galera Eu estou ganhando Vamos nesse mapa aqui Na fazenda Eu gosto demais desse mapa aqui Meu preferido É que esse mapa é bom Esse mapa é bom pra assassino, velho Aquele Aterraria é bom pro xerife É mesmo Aí, ó Eita Nós podia ter ido na aterraria mesmo Eu sou do time azul É, mas não posso saber Depois nós vamos jogar online, galera A gente Vamos ficar jogando aqui sozinho Só no x1 Ó Tá lá em cima Vou botar um tiro nele Velho, não tem como ficar parado Não, mas Velho Sempre que eu entro lá Aqui no murder Aparece que tem zero pessoas Se jogando ele É Então Esses murder aqui A galera quase não joga Joga mais origem É Aqui, então Oxi Não, mas o original lá, cara Que é o 2 O original lá Que é o 2, velho É O povo joga mais em TC Porque em celular Você fica muito lento Pois é Só se você tiver roubo Galera, eu não tô entendendo Eu tô ganhando o Lucas Toda hora Tá bizarro, galera Eu tô entendendo Porque eu tô entendendo Deixa eu embaralhar minha língua Eu tô entendendo porque Eu tô perdendo Xerife É porque, cara Eu já acostumei com o som Aí dá pra eu ver A hora que a arma Tá recarregando Ele finou, velho Eita, Lucas Ixi, Maria Calma aí Vamos dar um espaço aqui Você fica aí, Lucas A gente tem que dar um espaço Pra gente se preparar Porque nasceu do lado do outro É meio ruim Então tá Começar em 3 2 1 E começou a batalha, galera Lucas Tá lá fora Na academia Oxi, Maria Onde é que ele tá já? E aí, Lucas Quer levar a facada? Passar a faca no presunto É agora É, velho Eu não sei se eu te acertar Nesse buraquinho aqui, velho Não dá, não Por esbastro E aí, Lucas E aí, cara Ai, meu Deus Eu tô meio bugado Eu não sei como eu te acertei Eu tomei isso E aí, Lucas Eu vou pular nas caixas Você não E aí, Lucas Ah, eu não quero ligar, velho Eu não sei a hora que a arma tá faltando Não tô conseguindo andar direito Aê, foi Ah, morri Véio, pra mim Não, pra mim Você passou dentro de mim E não me matou Que isso Tá precisando amolar a espada, hein É Então, galera Acho que o vídeo já tá bem grande Já tá mais de 6 minutos Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like no vídeo E se inscreva no canal Para mais vídeos aqui com o Lucas Né, Lucas? Sim E ainda teremos A parte 2 Que será o desafio bônus É Que vai ser só rodada bônus, né? Sim Ó Só vamos mais nessa partida aqui, galera E eu sou o murder de novo Ixi, Maria Eu vou ter que passar a faca no presunto novamente E eu vou fazer aquela estratégia, velho Que eu fiz Já tô aqui no restaurante aqui Prontinho pra passar a faca no presunto, hein, Lucas? Sim Ó, e lembrando Que nem sempre Eu vou aparecer nas gravações do Iago Todo dia Porque eu jogo um dia sim Um dia não Vale, o que é que é isso? Eu dei um tiro aqui à toa Não dá pra saber, não Vamos ver se tem alguém aqui no cinema Nossa senhora Que isso Vale, um tiro Ó, mano Eu não te vi Eu pensei que eu tivesse matado Eu não te vi Eu pensei que eu tivesse matado Mano, eu não te vi É que você encostou a faca no meu Eu que achei que você me matou Galera, eu não vi o Lucas Eu não vi Eu achei que ele tava lá fora Nunca imaginaria que ele estava no cinema Na hora que eu vi Ixi, Maria Matei o Lucas aqui que eu nem vi Pois é Então, galera, até a próxima Espero que vocês tenham gostado E até a próxima, galera Fui Tchau